Fala Abusólogos, WP Minibus com mais um vídeo para vocês, mais um vídeo de gameplay de Protonbuzz. Eu estou gostando muito de estar trazendo esse tipo de vídeo para vocês aqui, tá galera? E nesse vídeo de hoje vai ser novamente com Caio Millennium 5, lá de São Paulo, da SP Trans. Lembrando que a gente está fazendo aí vários vídeos aqui no mapa São Paulo, área 7. Fizemos já essas duas linhas aqui 9040, essas duas aqui 9070-10 e agora a gente vai fazer essa 9070-51 Ida, que vai ser a continuidade aí do mapa, beleza? Lembrando aqui galera que o modelo que a gente vai usar aqui vai representar aí a empresa aqui logo atrás que vocês estão vendo, a Santa Brígida. Acho que é assim mesmo que se pronuncia, tá bom? E a gente vai iniciar aí a gameplay para vocês, beleza? Antes de mais nada galera, eu gosto de estar mostrando para vocês aí que a gente faz o checklist bem rápido, tá? Vamos estar ligando aqui o nosso motor, deixa eu ligar aqui a nossa bandeira primeira, né? Aí agora a gente liga o motor. Vamos lá, o checklist aqui bem rápido, seta para a direita, para a esquerda, marcha a ré, a sirene e a luz de ré está funcionando normal. Ó, a luz de freio, já calibramos aqui o nosso pneu, está bem bonitinho, tá bom? Deixa eu botar no neutro aqui. Farol principal, farol alto, buzina. Temos aí o pisca-alerta funcionando. Então, conferimos já aqui o nosso modelo, tá? Retrovisores também, conferido certinho. Mais o que? A documentação aqui, tá? A documentação do ônibus não pode faltar. A gente abre essa caixinha aqui e vê se tem a documentação dele. Temos ali também o extintor também, que a gente não pode esquecer, ó. Tem que olhar se o extintor está aqui. É, conferir se o cobrador chegou também, né? Para que a gente saia sem o cobrador aí. É, as portas também não pode faltar. A gente tem que conferir se as portas estão funcionando certinho. Para a gente não tomar nenhuma multa aí de fiscalização, beleza? Esse modelo aqui, como é novo, zero quilômetro, praticamente não vai precisar a gente estar fazendo um ar. Eu desliguei o farol ali, liguei de novo. O farol está funcionando, ok. Vamos botar a nossa primeirinha marcha, soltar o freio de mão e devagarzinho lá para a nossa linha. Lembrando que é 90, 70, 51, né? Se eu não me engano. Aqui a gente está no terminal, então tem que ser padrão aí 10km. A gente está fazendo essa linha aqui pela primeira vez, tá? Lembrando que aqui no terminal, geralmente essa primeira faixa onde está esses pedestres é onde a gente deixa os passageiros no desembarque, tá bom? Lembrando que a gente está jogando aqui no teclado, tá? Pode acontecer do jogo estar dando as travadinhas. Mas é isso aí. Vou parar um pouquinho antes aqui para o jogo não travar. Vamos esperar os passageiros entrarem. Opa! E aí, motora? E aí, beleza? A linha é essa aí, tá, galera? Jardim das Rosas é o bairro para onde a gente vai. Esperar chegar mais um pedestre ali, que é o nosso passageiro. O horário previsto ali. Agora são exatamente, galera, 4 horas e 2 minutos, tá bom? A gente vai estar saindo agora. Não tem mais ninguém. Então vamos seguir a nossa viagem, tá bom? Vamos fechar a porta ali. Lembrando que a gente está aqui no terminal. Então vamos tentar andar aí bem devagarzinho. Vários pedestres podem entrar na frente aí da faixa de pedestres. Tem muitos motoristas aqui carinhosamente chamando. Tem alguns motoristas aí que são bem animal no volante. Mas é isso aí. O tempo está aberto para nós. Achei que ia chover, mas não vai. Olha, eu olhei, não estava vindo nenhum carro. O cara acelerou. Mas vamos lá. Vamos seguir nossa viagem. Fazer a nossa linha... 90, 70, 51, né? Passando uma quebra-mola devagar. Para não incomodar nossos passageiros. Temos uma interseção em T. Sinalizada. Sempre quando for parar no ponto de ônibus, dá a seta para a direita, né? Só no visto os passageiros deram sinal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Entrou todo mundo, fechamos as portas, seta para a esquerda, arrancou com o veículo, sempre olhou no retrovisor também. E vamos partir. Agora vamos olhar ali para onde nós vamos. Deixa eu ver aqui. Onde saiu da pista? É 51 que a gente está fazendo. Então a gente vai ter que entrar aqui. Se querer eu apertei no teclado e a gente acabou saindo da pista. Lembre-se que isso aqui é um modelo chassi Volkswagen, tá? E aí motorista, pede que a gente tirou carteira aqui. Até mais. Falou meu filho, vai com Deus. Esse mapa aqui é bem legal, que ele tem lá a sinalização certinha para onde nós vamos. Esse mapa aqui é bem legal, que ele tem lá a sinalização certinha para onde nós vamos. E aqui temos um cruzamento, sinalizado, obviamente. E respeitando aqui nosso limite de velocidade também, tá galera, que é 60 km no máximo. Está passando quebra-mola a 20 km também, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Sinal verde para nós, um ponto logo à frente daquela reduzida. Falou, vamos com Deus, hein? Até amanhã. Estamos indo para o bairro aí, ó. Jardim das Rosas via Jardim Madalena. Viadim da Rosas, acho que é... A linha... Linha padrão, né. Várias linhas a gente faz já de Madalena, só que. Passa em outros bairros. E logo lá na frente já muda o destino, vamos dar uma reduzida aqui para a gente ver certinho, tem um ponto lá na frente, a gente vai reto, a gente vai só desembarcar aqui o passageiro e a gente vamos reto, acabou? A cobradora batendo é bem engraçado, vamos embora, vai lá na frente já muda novamente, para onde nós vamos, a gente vamos para a direita. Aquela reduzida, tranquila, olhando para os dois lados, primeira esquerda, depois direita. Aqui já estamos praticamente em vias de bairro, dando aquela reduzida, padrão, o semáforo está aberto para nós, vamos lá. O sinal estava aberto e o cruzamento ali também era aberto, claro, fazendo ultrapassagem ali com segurança. Vamos desmarcar o passageiro agora. Agora a gente vamos para a esquerda, né? Ota! O casal varia aí no ônibus, hein? O ruim aqui, galera, do teclado é isso, ó, o volante não vira do jeito que a gente quer. Parece que o volante está quebrado aqui, a direção, estou puxando ele para a direita, não está indo. Vamos ver aqui. Vamos lá, meu filho, me ajuda aí. Abre a porta, motorista. Eu, hein? Já vai descer? Ó, aqui é a interseção inteira, tá, galera? Nesse caso aqui a gente tem que parar, mas como é uma simulação de um ônibus jogando, né? não precisava a gente ter parado. Não precisa a gente ter parado. Não precisa a gente ter parado. E aí Devagarzinho aqui, o caminhão do nosso lado. O caminhão do nosso lado. Agora vamos para a direita, tentar abrir aqui para fazer a manobra ali bonitinha. Agora nós vamos reto. Vamos para a direita. Em cima do ponto? Aqui mesmo que você vai ficar. Desce lá em cima, mais um pouquinho. Acho que a gente teve que reduzir para passar ali no cruzamento. Esses cruzamentos aqui são perigosos demais. Tchau. É só um som mesmo que vai descer? Novamente aqui, o cruzamento. Olhar devagarzinho, direita e esquerda e vambora. Estamos chegando, praticamente, ao nosso destino. Aqui é o nosso destino, praticamente. E aqui vamos encerrando a nossa viagem. Deixar nossos passageiros primeiramente, né? Valeu, motor. É nóis. Falou, garotinho. Vai com Deus, hein? Ó, 9070 ali, terminal Jardim Helena. Aqui a gente vai encerrar e vamos forçar o desembarque do pessoal, né? Passar a roleta aí. O pessoal sempre deixa passar a roleta chegando no terminal. Vai entender. Aí atrasa mais ainda a viagem. E aí Isso é tudo a moda? Desceu? Então, vambora. Vou tentar parar o busão aqui, né? E aí Tentar parar a roleta aqui, né? Tentar parar o busão aqui, né? Tentar parar o busão aqui, né? Tentar parar o busão aqui, né? Poxa, tá ligando a ré não? Tô tentando ligar a ré aqui, não tá indo galera Então, a gente vai encerrar o vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo foi bem bacana O ônibus acabou quebrando aqui, deixa eu ligar o pisc-alerta Nosso busão acabou quebrando aqui Deixa eu ver aqui É, agora eu consegui Acho que é porque o painel tava ligado O comando do teclado aqui, ele demora muito Pra deixar do jeito que eu quero E aí, deixa eu ver O busão tá lá atrás ainda, mas Aqui a gente conseguiu finalizar O nosso vídeo Beleza galera? Espero que gostaram aí do Do nosso vídeo, da nossa gameplay E a gente em breve vai trazer pra vocês aí A volta desta linha, beleza? Tamo junto, até a próxima Valeu, tchau e fui! Tchau e aí Tchau e aí Obrigado.